olá boa tarde resolvi de filmar um pouquinho vim dar uma olhada na bezeira ver se ela não tava enrolada porque ela fica amarrada aqui vou filmar um pouquinho aqui pra vocês fazer um videozinho ela tá passando tranquila só vou ver se ela não tá enrolada ela tem água aqui ó tem sombra mas ela tá ali e depois eu queria aproveitar para agradecer os 400 inscritos que são 400 e poucos mas agradecer essas pessoas que se inscreveram no meu canal tá ajudando a gente a crescer e deus abençoe todo mundo e cada um consiga os seus objetivos e cada um luta por um objetivo e cada um consiga o seu deus abençoe cada um de vocês quem estiver assistindo quem não for inscrito no canal que gostar dos meus vídeos gostar da meu conteúdo puder ajudar se inscreva curta compartilhe para que a gente possa crescer para eu e a pandora aqui e hoje tem sol tá muito bom e tem dia que quase todo dia tá chovendo mas hoje não choveu hoje uma tarde segunda-feira e não tá tão quente e tá bom e tá gostoso o clima hoje eu queria aproveitar também vou mostrar o meu pé de uva e olha olha como tá já tá grandinho os cachinhos e vai dar muita 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 uva olha tá muito bonito sei quando que nós ia morar para cá não vai aparecer o celular é ruim celular velho ruim é alguma coisa vai dar para ver e tava no chão tava caído ele foi erguido de qualquer jeito e ele tá aqui tem que arrumar bem nós estaleiro bem ajeitadinho olha lá quanto cachinho de uva e aqui é uma descida é morro tem milho plantado ali abaixo tem que limpar esse milho pegar a enxada vou carpear um pouco o mato tá crescendo e se não limpar o milho não dá nada e dizer para quem tá assistindo que nunca desista dos sonhos que tiver se a gente desistir quem vai lutar pela gente e tem um pé de chuchu também e a vida é sofrida não é fácil para ninguém não mas se a gente quiser que melhore tem que correr atrás e um grande abraço para todo mundo dá oi aí Pandora essa daqui não sai de trás de mim essa daqui é minha neta fica aqui porque eu tenho uma gata só que ela é de social eu não gosto dele e quando eu vi me deu esses presentinhos aqui eram três tem duas é a Pandora e a Chira o gatinho sumiu não sei o que aconteceu com ele por isso que eles são meus netos só que a mãe da Pandora não é da ela não gosta muito de porque ela só gosta de mim quando ela tem filhote e loguinho ela vai ter filhote de novo a danada essa daqui é o meu presentinho sempre digo minha neta a outra já não é muito de carinho também ela não gosta muito de chegar perto da gente só a Pandora a Pandora é um grude ficar mais um pouquinho com essa vista aqui que hoje o dia está bonito beijão para todo mundo e até o próximo E aí o o o o o Obrigado.